Vamos lá, eu mencionei a Miriam Leitão, eu mencionei a Miriam Leitão, vamos de Miriam Leitão então, vamos de Miriam Leitão, vamos lá. Essa foi a coluna polêmica do final de semana dela, qual é o erro da terceira via, tratar Lula e Bolsonaro como iguais, opa, concordei, concordei com a Miriam Leitão, continuação, Bolsonaro é inimigo, confessa a democracia, ah não, ela quer dizer que Lula é democrata e Bolsonaro não, é um fascista, como eu sempre digo, estendendo a fala do meu amigo Lacombe, todo tucano, todo isentão, todo em cima do muro, desce sempre do muro, do lado esquerdo, e eu só acrescentei, caindo no colo do PT, e é exatamente isso que fez a Miriam, desceu já do muro, do lado esquerdo, tuca no petista, e sentadinha, bem aconchoada e confortável no colinho do coxudo do Lula, né, coxudo, obviamente, tô fazendo uma alusão à própria imprensa, que comentou das coxas saradas do Lula, acredite se quiser. Obrigado, Jorge. Então, o Eduardo Bolsonaro fez uma piada, ainda com pena da cobra, na minha visão, uma óbvia referência ao que a Miriam Leitão disse que sofreu como tortura do regime militar, que botaram uma cobra lá na cela dela. Vamos lá, alguns bolsonaristas tentaram dizer que não foi isso, que ele já chamou ela de cobra. Não, dá pra ver, ainda com pena da cobra, ele tá fazendo referência. Ele deu o presente que a Miriam Leitão queria. Foi bobo. Eduardo, você já esteve aqui em casa, você é um cara legal, parece bastante gente boa, apesar de já termos tido aí nossas tretas e você estava errado naquela hora, você sabe. Nunca me pediu direito de desculpas, mas tudo bem, a gente supera essas coisas. A gente é maior do que isso e acho que ambos querem o melhor do Brasil e nisso a gente se identifica. Você deu um presente pra Miriam Leitão, você tem que se controlar um pouco mais, não alimentar apenas a sua militância. Esse tipo de coisa era tudo o que ela queria, porque aí desviou o foco da essência. A essência é que ela tá dizendo que o Lula, um vagabundo, ladrão, socialista do Foro de São Paulo, que elogia como o maior, o maior dos latino-americanos Fidel Castro, esse Lula é um democrata, enquanto que Bolsonaro é um fascista. E o erro da terceira via é criar equivalência entre ambos. Você deu um presente. Todo mundo passou a falar só da sua mensagem, com peninha, a esquerda fez o que sabe fazer, mimimi, mimimi, ai que insensível, que horrível, todo mundo se juntando. E a turma toda da patota na bolha, um afagando o ego do outro, um fazendo massagem egóica no outro, e dizendo como você é maravilhoso, não você que é ju, ro, re, tá. Os paulistas são assim, né? Todo mundo elogiando a civilidade e o apreço pela democracia de militantes comunistas. Em defesa do Dudu, muita gente interpretou que era insensível ele falar de uma questão de tortura, que ela sofreu, mas a gente tem que parar aqui e voltar a fita e questionar a premissa. Sofreu. Então tem gente que não acredita, porque tudo que temos é um relato de uma conto mais mentirosa, militante tucana, comunista, né? Então, vai saber se teve cobra mesmo na cela. Então, se a pessoa acredita que não teve, ela não tá sendo insensível se ela brincar com a declaração feita pela senhora Miriam Leitão. Agora, mesmo assim é de mau gosto, ou pelo menos é inoportuno. E deu o presente que ela queria. Então, o coleguinha da Globo News, o Marcelo Lins, já foi lá, absurdamente agredida, violência gratuita, estupidez, desumanidade, ditadura, nunca mais... Aí começa, aí começa todo o show, a visão estética de mundo, ó, nós somos os democratas agredidos por fascistas. Não, não e não. Vocês são comunistas que naquela época defendiam a implantação do regime cubano no Brasil e, graças aos militares, foram impedidos de seguir adiante nesse golpe à nossa democracia. Rodrigo, você tá dizendo, então, que justifica a tortura? Não, não. Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou dizendo que eles não eram democratas. Nunca foram. E não são. Eles são... A Miriam Leitão já disse que tem que tirar o Bolsonaro das redes sociais. Eles são autoritários. Tiranos em potencial. E, no caso da Miriam, comuna. Comuna. E era comuna lá e continua comuna hoje com um pouquinho mais de perfume francês. Tucano. Mas é comuna. Então, aqueles comunistas não acreditem em mim. Nem mesmo no... No... Lira Neto. Não. No... Caramba. Eu tô ficando com Alzheimer. No... Ditadura envergonhada, meu... Hélio Gaspari. Eu tô ficando mal. Não confiem no Hélio Gaspari. Nem mesmo no Hélio Gaspari, que estudou História e é de esquerda. Escutem o Gabeira. Que tava junto. Que era comunista. Que sequestrou um embaixador americano. E, por isso, até hoje não pode vir aqui me visitar. O Gabeira é um cara simpático. Eu gosto dele. Já tive com ele. Gosto dele. Minha mãe adora o Gabeira. Minha mãe era mais esquerdista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela é mais bolsonarista. Beijo, mãe. E... Se não ficar com ciúmes. Não mandei beijo pra Ju já. Tenho que mandar beijo pra mãe. É... Aí, o pior de tudo, vem o Lula. Vem o Lula. Minha solidariedade. A jornalista vítima daqueles que defendem o indefensável. Tortura. Seres humanos. É o humanista. É o humanista. Isso é um truque tão manjado. Tão patético. Tão ridículo. Aí vem o filhinho da Leitão. Né? O filhinho da Leitão. O Matheus. Presidente, muito obrigado. Me emociono. Sua voz branda e firme. É muito importante pro país nesse momento. Gente, que coisa ridícula. E não é nem só porque é piegas. Brega, não. Porque eu gravei Linda Demais do Roupa Nova. O Brega... Eu sou defensor do Brega. Do Brega Romântico. É porque é patético mesmo. Esse cara é um comuna defendendo a volta de ladrão ao poder. E fingindo que tem uma roupagem de civilidade democrática por trás disso. E a minha pergunta é assim. Eles acreditam nesse showzinho medonho? Porque é o esquete de um filme categoria D. Quem é que pode acreditar nesse negócio ridículo? Aí vem a própria Miriam. Obrigada, Lula, por essa mensagem de solidariedade que reforça valores fundamentais na democracia. O respeito entre pessoas, mesmo quando divergem. E a empatia que deve prevalecer entre os seres humanos. Eu percebo toda a empatia de vocês. Vocês exalam empatia pelos poros quando mandam perseguir, censurar, calar negacionistas, fascistas, extrema direita. Como eu, segundo vocês. Porque vocês são comunistas. E tá aí o joguinho revelado. Eu acho lindo isso, no fundo. Porque mostra que a estratégia das tesouras foi pro espaço. Cabou. Cabou. Alckmin e Lula. O conservador da Opus Dei. Sei. Ao lado do ladrão socialista abortista. Cabou o espetáculo. As máscaras caíram.